Seu medo é uma delícia. Sepulci! Sepulci! Seu medo! 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 Quera! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hora de atacar! Sepulte! Ajoelhe! 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 Sa ý.. hotline droop R ARD Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada pode se esconder. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL